Bora lá meus queridos e minhas queridas, pra mais um vídeo, e na verdade não é mais um vídeo, é o primeiro vídeo de Qubers aqui no nosso Ninho. Pra quem não acompanha as lives aí, não deve saber que eu sou um pirado em Pokémon, cara. Eu sou apaixonado nem em Pokémon, um jogo de Tummy, um jogo de batalha com criaturas. Tem-Tem, o próprio Pokémon. Cara, eu adoro essa dinâmica, essa mecânica. E o Qubers, cara, é um jogo UBR com uma dinâmica que além de trazer essa interação com criaturas, traz um sistema de batalha muito interessante. E eu tô louco pra mostrar pra vocês. Eu vou jogar aqui com alguns dos desenvolvedores, a gente vai brincar um pouquinho jogando Qubers pra você dar uma olhada no game e conhecer essa belezura BR. E lembrando que o jogo está em pré-alpha, então tem alguns bugs sim, mas num geral, cara, dá pra você ter uma primeira impressão do que o jogo vai trazer pra gente muito em breve. Lembrando que ele ainda não tem data certa de lançamento, mas o desenvolvimento dele tá indo a todo vapor e você pode acompanhar isso. Os links para os Discord, as comunidades do Qubers vão estar aqui na descrição, assim como o link para a própria Steam pra você baixar, porque tem um pré-alpha aberto pra você experimentar e jogar com seus amigos. Ele ainda tá sendo rodado de pessoa pra pessoa, ou seja, você cria uma sala, chama os amigos, os seus amigos entram nessa sala e você joga com eles. E aí é um PVP muito louco, quanto mais gente, mais divertido. Então bora lá comigo, deixa o seu like, se inscreva no canal e bora conhecer o Qubers na gameplay. Mas as teclas padrão é que é RT, pras quatro skills que ele tem. Corre, basicamente, né, WSD-MEM. Ah, nossa, e a primeira coisa que eu ia perguntar, eu tenho que andar devagarzinho, se não, né? Não, não. Vai trocar, é só apertar o número que ele troca instantâneo, aí tem um delayzinho pra... É, pra você não ficar desfamando, né, a troca e tal. Aham. Foi mal, foi mal, foi mal. Era aí, não me mata não, eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Eu tô tentando, cara. E aí, Felipe? Derruba o empatador, mano. Que coruja? Putz, putz. Eu gostei desse aqui. Esse aqui, esse aqui, é um que... Deixa eu te mostrar um negocinho. O barulho da mordida. É, parece que... Exatamente. É, Felipe ali, só toma. Pô, porque derruba um minitinho, né? Que sensacional. Faz sentido. Tá, agora... Agora eu entendi como o jogo funciona. Acho que agora dá pra gente... Tem como trocar o meu parceiro? A gente pode pedir substituição. Vai com ele, papo. Vai com ele, vai com ele. Olha aqui, hein. Olha isso, vindo atrás de mim. Safado. Só tem um aqui jogando, meu irmão. Que isso, meu irmão? Pô, calma aí, pô. Cara, aquele minitinho aí. Ah, tudo bem, né, Lassco? É, espera aí. Não, não, não. Vem cá, corre não. Agora eu vou, pô. Calma aí, pô. Não, não, agora não vem não. Espera aí. Ah! Eu não sei furar! Espera aí, eu sou só um filhotinho. Não, não, não. De novo não. Ai, caraca. Vem cá, vem cá, pô. Vem na mordida aqui, pô. Na moral, pô. Esse bicho rosinha aí é desrubado, pô. O Bob tá ligado. Brincadeira. Ah! Pra onde, pô? Pra onde, pô? Eu vou, não, eu sou indo. Valeu, falou. Cara, eu tô só esperando o meu pulmão do meu minitinho voltar, velho. Covarde! Ai, cacete! Ai, cacete aqui de cima. Ai, vale. Acabou o pulmão, velho. Acabou o pulmão, velho. Opa! Peguei o Geek passeando. Caraca, mano. Cadê meu time? Rapaz, teu time foi pra vala, viu? Morreu todo mundo. Nem ferrando. Cadê, cadê, cadê o burroca? Só que vai, corujinha. Pelo amor de Deus, corujinha. Ai, caralho. Caralho, aqui tô ignorando. Ai, não, cobrinho. É zoeira, pô. Zoeira, pô. Zoeira, pô. Droga. Sai, retorne. 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 Tá. Eu não consigo acertar esses ventinhos, cara. O cara subiu. Passou reto. Sai de mim. Te fiz nada, cara. Brincadeira, pô. Peraí, rapaz. Calma aí que o rapaz aqui tá arrumado. Ai, não. Eu tô sem estamina, pô. Aí não. É isso. Estou sendo focado. Na verdade, eu só queria mostrar pra vocês como que é a tela quando você tá morto, né? A tela de espectador é assim, entendeu? Eu quero escolher os membros do meu time. Assim, nada contra ninguém, mas eu queria poder montar meu time. Alguma coisa rolou estranho aqui porque parece que o time de vocês ainda tem quatro Kuber cada um. E meu time morreu todo mundo. Eu perdi o Kuber. Eu perdi o Kuber. Eu acho que tava mal dividido. Não ficou legal, não. Tá dando uma equilibrada nesse time aí. Peraí, deixa eu trocar aqui. Essa build que eu fiz aqui, eu não vi vantagem. Juntando macaco, juntando macaco aqui, ó. Help me! Morre! Ele vai morrer, mano. Ele vai morrer, mano. Ele vai morrer. Eu vou morrer, cara. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Ih, morri, cara. Vem, junta aqui, junta aqui. Peraí, não empurra, não. Acho palha que não dá pra se esconder no mato porque dá pra ver o nome. Eu fiquei cooperando aqui, mas não colou, não. Olha lá a técnica do Valorant funcionando, ó. Ah, mas essa praga desse bicho aqui... Já vai, protegi, 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 pô. Tá tranquilo, pô. Protegi, protegi, pô. Tá tranquilo, pô. Ah, não. Aí, aí veio. Estragou, pô. Tava no X1 aqui. Eu não sei usar isso, eu não sei usar, eu matei um monte, eu queria dizer que meu time não cooperou, vou falar o que 90% dos jogadores de ranqueada de Valorant fala, a culpa é do meu time, eu joguei muito bem, eu usei todas as habilidades como deveria. Não, ele tava cheio da coragem pra cima de mim, olha lá, foi embora. Juta nele, juta nele, eu acordei a vizinhança inteira agora, amanhã eu recebi uma advertência aqui, por favor, para de gritar depois das 11h40. Valeu, falou! Fui de beijo! É aquele negócio, né, tipo, é ultimate, né, bati o pé no chão, caiu todo mundo, é isso? GG. Olha lá, victory! Então, meus queridos, foi isso aí, foi essa brincadeira, essa zoeira que a gente fez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tanto quanto eu gostei de gravar, porque eu realmente me diverti bastante, foi muito bacana, eu acho que eu acordei metade da vizinhança jogando, mas tá, tudo bem. Eu tenho que ser um cansaço, porque o jogo é muito empolgante, você quer usar tudo ao mesmo tempo, quer tacar tudo ao mesmo tempo. E não esquece, cara, se você quiser saber mais sobre o jogo, pode colocar aí nos comentários, me procura na live, ou acessa as comunidades do Qubers, que vão estar todas aqui na descrição, beleza? Então, qualquer mais informação que você quiser, olha na Steam e olha no Discord deles, que tem muita coisa nova vindo, muita coisa acontecendo, e você pode ser aí um dos primeiros a experimentar o jogo assim que ele lançar. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu vou ficando por aqui, você fica por aí, fica firme, fica góide! Fui!